Pega a visão, menor do chapa, boa Silva Cara fechada não quer dizer que eu sou um cara ruim Sorriso não quer dizer que eu tenho boas intenções Olhem para mim, tirem suas conclusões Aparências enganam, cuidado com as impressões Biba aí embaixo do braço já engana um montão Vários usando a palavra pra ludibriar o irmão Não me iludo com amizade, nem mesmo com amor Pois já encontrei espinho, até na mais bela flor Pega a visão, as aparências enganam e os homens também Hoje o amor tem a ver com as notas de cem Porque falso juramento hoje é o que mais tem Se tu cai e tá sozinho, se tá em pé geral vem Se tu cai e tá sozinho, se tá em pé geral vem Pega a visão As aparências enganam e os homens também Hoje o amor tem a ver com as notas de cem Porque falso juramento hoje é o que mais tem Se tu cai e tá sozinho, se tá em pé geral vem Se tu cai e tá sozinho, se tá em pé geral vem Cara fechada não quer dizer que eu sou um cara ruim Sorriso não quer dizer que eu tenho boas intenções Olhem para mim, tirem suas conclusões Aparências enganam, cuidado com as impressões Bíblia embaixo do braço já enganam um montão Bíblia embaixo do braço já enganam um montão Se tu cai e tá sozinho, se tá em pé geral vem Pega a visão Pega a visão As aparências enganam e os homens também Hoje o amor tem a ver com as notas de cem Porque falso juramento hoje é o que mais tem Se tu cai e tá sozinho, se tá em pé geral vem Se tu cai e tá sozinho, se tá em pé geral vem Se tá em pé geral vem Se tá em pé geral vem